Música Olá, a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, abre nesta quinta-feira, 10 de janeiro, o credenciamento para quem deseja trabalhar nas festas populares de 2019. Os ambulantes interessados poderão atuar nas festas do Bonfim, São Lázaro e Tapuã, Rio Vermelho, além de Fuzoei e Furdunso, que antecedem o Carnaval. A primeira festa a integrar a medida é a Lavagem do Bonfim, no próximo dia 17 de janeiro. Serão oferecidas 400 vagas para isopor e 20 para carrinhos e food trucks. Os interessados em trabalhar na festa deverão fazer o licenciamento exclusivamente através do site do Sistema de Credenciamento de Ambulantes, até sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, ou enquanto durarem as vagas. Os valores da licença variam entre R$ 25,00 para tabuleiros e R$ 451,00 para food trucks acima de 10 metros de comprimento. Acompanhe a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar tudo nas redes sociais e também no site alba.ba.gov.br e você pode falar com a gente pelo zap. O número é o 719-9602-7526. A gente se vê. Tchau, tchau.